Três pilares para você entrar de vez na rota do enriquecimento. Pilar número 1. Comece a gastar bem o seu dinheiro. Não adianta você querer comprar tudo o que você vê pela frente, nem tampouco ficar acumulando passivos, comprar coisas que tiram o dinheiro do seu bolso. Comece a gastar melhor, comece a gastar o seu dinheiro, o seu salário que compra, inteligência. Pilar número 2. Comece a investir o quanto antes. Você precisa sair da conta corrente, você precisa tirar o dinheiro que fica parado em casa, você precisa, se você investe na portância, você precisa buscar investimentos melhores. Se você já investe, você precisa estudar um pouco mais e tentar aumentar cada vez mais a sua sabedoria quando o assunto é investimento e tentar lucrar mais. Pega um pouquinho de estuda e comece a ter retornos melhores nos seus investimentos. O pilar número 3. Não dependa apenas dos investimentos. Comece a maquinar na sua cabeça de uma forma de você ganhar mais, de você fazer uma renda extra, de você buscar novas fontes de renda. Então, você precisa gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Esses são os dois pilares que você quer fazer na rota do enriquecimento. Dia 19 de setembro, eu tenho uma super aula que eu vou te dar um passo a passo. Vai na minha bio aqui e se inscreve. Beleza? Tamo junto.